Senhoras e senhores, desejo para vocês um extraordinário dia e eu quero dizer que eu estou literalmente de volta para uma super entrevista. Hoje eu vou entrevistar a Lini Calado Ferraresi, ela que é registradora no estado de São Paulo e vai abrir para a gente, vai revelar para a gente quais foram as estratégias que levaram ela para chegar até a titularidade de um dos cartórios mais desejados do Brasil. Senhoras e senhores, sim, você está mais uma vez dentro dos bastidores de um aprovado. Se ligou no movimento? Vamos para cima. Então é o seguinte, ó, você que está chegando agora, que quer conhecer a história da Lini, você vai fazer o seguinte para mim, ó, você vai nesse momento, nesse momento, pegar esse aviãozinho aqui, vai logo, já pega logo esse aviãozinho aqui e você vai enviar para 10 pessoas para elas acompanharem. Então, ó, Viviane, Beto, Lucas, todo mundo que está aqui tem uma tarefa agora, tem uma missão. Você vai pegar esse link aqui, ó, esse aviãozinho e você vai enviar para o máximo de pessoas. Eu estou falando no mínimo 10. Quem fizer isso, fala para mim. Eu vou enviar aqui agora. Eu vou enviar para 10 pessoas. Acabei de enviar aqui para o Johnny, dando para o Rafael, para o Gilson, para o Leonardo, para a Sabrina, para a Fran, para o Eduardo, para o Dória, que eu não vi aqui ainda, para a Luana. Mandei para 10 pessoas. Quem já mandou, fala assim, já mandei. Vai. Vamos lá. Ó, e é o seguinte, durante a live, vai enviando de novo. Vai, só fala assim, já enviei. Já enviei. Eu já vi a Lini ali, ó. A Lini é pontual. A Lini já está por aqui. Deixa eu só fazer o pessoal mandar bala aqui, a Lini, que eu já chamo aí. Olha só, pessoal, pessoal. Obrigado, Messias. Obrigado. Ó, para você que não sabe, nós estamos aqui na 27ª live de 32, live 27 de 32, da semana da aprovação em concurso de cartório. O objetivo dessa semana é levar até você a estratégia que me levou a passar várias vezes, mais de 10 vezes, no melhor concurso do Brasil e a estratégia que levou vários dos nossos alunos também a chegarem à aprovação no melhor concurso do Brasil. Se ligaram no movimento? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês não viram, você está diante das últimas horas. Você só tem 24 horas para acompanhar os 32 vídeos. 32 vídeos é a maior sequência já feita nesse país, preparando alguém para passar no concurso de cartório. Se ligaram no movimento? E amanhã vai ter o último dia, que vai ser a live 32. Vai acontecer às 17 horas, tá? Vai estar eu e o Gabriel Abad entregando algo que nunca foi entregue no Brasil para concurso de cartório. Acompanhe amanhã às 17 horas, vai ter um encerramento, episódio final. Cara, tá surreal. São 4 lives por dia, 6 às 10, às 13 e às 18 horas. Cara, tá surreal esse negócio aqui. E, para você que está chegando agora, hoje nós vamos conhecer os bastidores da aprovação da Aline Calado Ferraresi. Ela que virou registradora no estado de São Paulo e vai abrir o jogo aqui, pela primeira vez, sobre como foi a aprovação dela na primeira fase, na segunda fase, na prova oral. Aqueles detalhes sórdidos de quem passa em concurso. Já vi que a Juliana, amiga dela, tá por aqui. Daqui a pouco chega a Fábia. Vamos lá então, senhores. Vamos lá. Todo mundo já enviou aí. Só da minha equipe também aqui já tá enviando para a galera. Então, vamos lá. Vamos receber aqui a Aline. Ó. Maravilha. Ó a Juliana na área aí. Tamo junto, moçada. Tamo junto. Vamos para cima então. Vamos fazer acontecer. Se prepare. Ó. Pega uma caneta e pega papel. Para você ir anotando os detalhes. Para você ir anotando aquilo que te chamar mais atenção. Porque pode ser que daqui um ano, daqui dois anos, isso possa fazer total diferença na sua vida quando você estiver enfrentando uma prova, quando você estiver enfrentando um momento desafiador. Perfeito? Se ligaram? Então, senhoras e senhores, senhoras e senhores, fiquem ligadões aí, porque vai ser top. Tenho certeza. Seu cérebro vai fritar agora e você vai ficar impulsionado a passar no melhor concurso do Brasil. Gente, ó. E nem me enche o saco. Abertura de inscrições para os nossos cursos só amanhã. Ok? Só amanhã. Às 19 horas nós vamos abrir a inscrição. 17 horas amanhã começa a live. 19 horas a gente abre inscrições para a família da aprovação, para o máquina, para o forno, para os segredos. Beleza? Então, só para vocês não me impressionarem durante a live aí. Se ligou? Tudo bem. Então, vamos aqui receber a Aline. Rony Pilar está chegando aí para a live 27 dele. O cara não faltou uma. O cara é bruto mesmo. Deixa eu chamar a Aline aqui. Deixa eu ver. Rapaz, o Rony aqui é o tipo do cara. Ele, o Messias, que é impossível não passar em um concurso de cartório com a constância que esses caras têm. Mariana também. Cadê a Aline? Opa. Aline, eu acabei de mandar para você a solicitação. Aline Calado Ferranéz, na área. Oi, Aline. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. E você? Está no cartório ou está em casa? Hoje estou em casa. Eu acho que é a primeira vez que eu falo com a Aline, em cerca de dois, três anos, sei lá, que ela está em casa. Essa mulher só vive no cartório. Você mora no cartório, Aline? Praticamente. Cara, eu vou te falar. Então, vê se você não fica triste já que você está em casa hoje. Porque assim... Eu já estou me segurando. Daqui a pouco eu vou para lá. Cara, Aline, não tem jeito. A mulher parece que... Aline, quando você nasceu... Você já nasceu no cartório, já? Você vê que coisa. Minha mãe grávida de mim já estava no cartório. Já fiquei nove meses no cartório. Se por um lado as pessoas passam a conhecer cartório, como eu, sei lá, 20 anos depois nasci, 25, 30, e é, assim, uma coisa totalmente fora do normal para elas, para você, essa parada começou cedo, né, Aline? Então, assim, você foi gerada... Não, não sei gerada, né? Não! Gente, eu faço questão de não botar roteiro nas minhas entrevistas, porque surge coisa muito mais top sem o roteiro. Enfim, Aline andou por dentro do cartório ainda dentro da barriga da mãe dela. Isso, isso. Eu me lembro, assim, de... Porque o que acontece é que eu não sou de família de cartório. A gente fica brincando com a história de sobrenome, mas não é um sobrenome que você vai ver esparramado em cartório. Não é isso. Minha mãe começou em cartório limpando o chão, limpando o balcão, com 15 anos de idade. Essa eu não sabia. Ela começou assim, com 15 anos de idade. Ela dividia a vidinha dela entre... Antes disso era catar o algodão, limpar a casa com a doméstica. E aí ela conseguiu o trabalhinho dela lá no cartório de Jardinópolis, no Fórum Otávio de Almeida Guimarães. E lá ela seguiu a vida dela. Ela começou dessa forma, como office girl, né? Office boy, né? Office girl. E aí foi subindo, foi subindo, até ela conseguir a interinidade do cartório que ela trabalhava. À época, o cartório, ele não era um extrajudicial, ele ficava dentro do fórum, ele era vinculado ao fórum. Então, o cartório, ele tinha a parte do partidor, distribuidor, o cível, o penal e os registros públicos. Era tudo uma coisa só. Tudo era pago ali, né? Então, a gente é... Minha mãe é muito mais antiga, né? Do que eu, assim, no cartório. E aí, a época que... Eu me lembro da época em que se fez essa divisão, que teve que passar o cartório pro extra, que o cartório teve que sair do fórum e ir pra um prédio particular. E me lembro dessa transferência por perua. Pegar a perua, come e encher os livros lá dentro. Eu, criança, no meio dessa bagunça, indo... É mesmo? Caraca! É, eu brincava na rampinha do fórum. Todo fórum é igual, né? É aquele quadrado, quadriculado na frente. Uma rampinha, assim, não é? Eu ficava brincando de... Eu subia e pulava, subia e pulava. Isso com seis anos de idade, cinco anos de idade. Estudei piano porque de frente ficavam as freiras. Era um colégio de freiras, então ela não tinha onde me colocar. Ela colocava lá com as freiras pra estudar piano, sabe? Então, essa foi a minha infância. Caraca! Então, você vai tocar piano pra gente hoje, no meio da live? Meu Deus do céu! Ainda bem que eu não tenho piano aqui. Aqui não, mas vai rolar em outra live, pode ter certeza. Quem quer que a Aline toque piano durante a live, diga eu quero. Escreve aqui embaixo pra mim. Deixa eu ensinar primeiro que eu já esqueci como que eu faço isso. Bem, vocês já viram que a chapa vai esquentar aqui, né? Então, deixa eu aproveitar que chegou mais gente. Aline, aponta pra essa setinha aqui embaixo, igual eu peço pro pessoal aqui na live. Aqui, ó. Tá vendo essa setinha aí, Aline? Isso. Pega essa setinha e envia pra dez pessoas aí. Porque, assim, cara, eu tô... Oi, gente, aqui, ó. Isso. Eu tô simplesmente, eu tô simplesmente maravilhado, Aline, durante essa semana, por conhecer um pouco mais da história dos meus alunos. Alunos que se tornam meus professores, porque, assim, você, pra mim, é uma professora de registro civil. Você sabe que sempre que eu tenho dúvida aqui de registro civil, você é a primeira pessoa no Brasil pra quem eu mandou a mensagem pra tirar dúvida. Então, assim, eu contribuo, sim, com algumas aulas pra você, mas você também contribui com a prática do registro civil. Porque, literalmente, assim, você nasceu dentro do cartório, trabalhou, depois conquistou o teu espaço, passou no concurso, não teve cartóriozinho que a mamãe passou pra você, você literalmente conquistou o teu espaço. Então, cara, é sensacional. Porque tem hora que o peso nas costas, ele torna esse negócio tão desafiador, que se a pessoa não conseguir superar isso, é impressionante como funciona contra e não a favor. Mas, vamos voltar. Eu só queria fazer a galera aqui, mandar esse vídeo pra galera, pro pessoal aproveitar o máximo. Paulo, vou só te interromper uma coisinha, eu tô vendo o nome aqui, de uma pessoa que é da minha cidade, Valéria Noronha. Beijo pra você, minha funcionária. E olha só, ela tá me assistindo, grande beijo pra você. É uma menina muito esforçada, muito trabalhadora, muito dedicada, rápida no serviço. Um beijo, viu, Valéria? Sensacional. São muitas mulheres lá no seu cartório, Valéria? São 14 funcionários e tem um homem. Caraca, que feminismo é esse? Eu vou fazer uma salva contra vocês. Senhores homens, se manifestem aqui. Isso não é um cartório, isso é um convento. Como é que é isso? Caraca. Aí depois vai chamar a gente de baixina. É mesmo, Valéria? Dos 14, 13 são mulheres? Caraca, isso é uma hashtag cartório da Luluzinha. A gente tem que fazer um documentário no teu cartório aí. Ele começou comigo quando eu vim pro cartório em 2007, é o Alisson. Ele começou comigo, nossa, novinho. Ia de bicicleta trabalhar e tá até hoje. Sério mesmo? Caraca. Esse menino, ele é um amor de pessoa, é muito educado. A mãe dele também trabalha comigo. Ela é minha auxiliar na parte de cozinha. E são... É o que eu falo, né? O cartório acaba virando a sua segunda família, né? E a gente, nesse período de pandemia, nesse período de cuidados, a gente também tem cuidados com essas pessoas. A gente tá sentindo a falta de todo mundo estar trabalhando, porque infelizmente nós estamos num período assim. Mas, graças a Deus, eu tenho um grupo bom, um grupo formado, um grupo que ficou já há bastante tempo comigo. E entraram outros meninos, mas, assim, acabou não dando certo, né? Quem ficou foi ele. Não aguentaram a pressão, não. Não aguentaram a pressão, não. Caraca, mulher, o dia inteiro não é fácil. Aline, eu vou fazer uma pergunta aqui que é meio do fim pro começo. Que é meio do fim pro começo. Que eu quero voltar lá na tua aprovação pra primeira fase, segunda fase, prova oral. Como que uma pessoa tão experiente como você, de repente, se identificou pelos nossos cursos. Afinal de contas, você já passou pelo máquina, pelo fórmula, pelos segredos da prova oral. Mesmo depois de já ser titular de cartório, né? Depois você vai explicar por que isso. Se você já tinha passado, inclusive, talvez um dos concursos mais disputados do Brasil, mais desejados, né? O estado de São Paulo. Mas, assim, me fala um pouco dessa paixão pelo registro civil. Porque, assim, sempre que eu tô brincando aqui, resolvendo questão com a galera, com aquela conversa de homem, né? E tal, todo mundo fala assim, ó, valendo o registro de imóveis em tal lugar, valendo o tabelanato de notas e protestas. Eu quase não falo registro civil. E eu tenho certeza que quando você tá assistindo, você vai dizer que caceteza que o Paulo só fala de registro de imóveis, só fala valendo o tabelanato de notas e o que ele não fala valendo o registro civil. E, assim, sei lá, o registro civil é um cartório, gente, assim, ó, no meu RCPM, as mulheres dominam. Dominam, assim, completamente, sabe? Elas dominam completamente. Porque é um trabalho, eu não vou dizer que é feminino, mas que exige um carinho muito especial. E eu não sei se tem a ver, se tem relação com isso, mas eu queria que você me falasse um pouco de, assim, como que é o dia a dia, como que é a prestação do serviço registral, por que que você gosta tanto do registro civil, Por que que você identifica tanto? Fala um pouquinho sobre isso. É, na minha cabeça, na verdade, eu não consigo dividir as naturezas. Eu não consigo dividir o registro público como naturezas. Eu vejo ele como um todo. Na verdade, você não consegue especificar muito bem. Olha, eu só gosto do registro civil, eu só gosto do notas, eu só gosto... O que acontece muitas vezes é atrativo financeiramente mais um do que outro. Mas isso acontece dentro da própria especialidade. Eu tenho cartório de registro civil muito atrativo e tenho registro civil menos atrativo. Eu tenho registro civil, comparado a um registro de imóveis, muito bom. Então, isso daí é uma questão de você se identificar mais com a matéria tratada mesmo. Mas, assim, eu não gosto muito de dividir os registros. Eu acho que o registro, se todos vissem ele como um todo fechado, a gente teria menos... Até mesmo menos discriminação, assim. Porque, por algum momento, se existiu mesmo uma ideia de que o registro civil é mais fácil, o tabelionato é o médio e o registro de imóveis é o dificil. É o que é mais difícil, é o que não consegue, é o que não sei o quê. E, na verdade, não é bem isso. É o que determina você ser muito bom numa coisa ou noutra, é o tanto de vezes que você repete a mesma ação sobre aquele fato. Então, assim, minha mãe sempre trabalhou no registro civil. Eu comecei pelo registro civil. Eu passei pelo notas. Nunca trabalhei no registro de imóveis. Eu passei um pouco pelo notas por causa daquela história de eu ter reinstalado o cartório do distrito de Jurucê. Então, passei pelo notas. Quando eu passei pelo notas, eu tive algum contato com o registro de imóveis, mas não registrei imóveis. Então, meu contato era apenas entre escrituras e matérias próximas que se interrelacionam. Então, eu gostei muito dessa área também. Gostei. Mas ele é muito diferente. Muito diferente do registro civil. O registro civil, ele é uma coisa família. Ele é a célula... Se eu pudesse chamar quem é a célula, o coração dos registros públicos, é o RCPN. Ele trata do nascimento, ele trata do casamento, ele trata do óbito, ele trata das mudanças de estado da pessoa. Ele vai cuidar da sua situação familiar como um todo. É um arquivo vivo da sua história. É o registro civil. Gostei. Aí, se a gente muda para o notas, o registro de imóveis é uma situação negocial. O notas, ele tem uma característica, além da situação negocial, um conselheiro dos negócios jurídicos. Porque onde você vai se consultar se eu devo fazer um testamento ou uma partilha em vida? Se eu devo fazer uma doação com reserva ou sem reserva de usufruto? É lá. É no tabelão de notas. É ele que vai te ajudar. Já o registrador de imóveis, ele é estrutural. Ele estrutura a sociedade onde você está inserido. É através dele que você vai ver a riqueza daquele povoado que você está inserido. Então, não tem como separar essas naturezas. Antes de se pensar de uma forma, quanto eu vou ganhar trabalhando lá? Quanto eu vou ganhar no fim do mês, num registro de imóveis, num RI, num tabelionato de notas? Você deve pensar em qual momento da vida da pessoa eu quero estar inserido. Porque dinheiro se ganha nas três naturezas. E muito bem. Aline, para dizer a verdade, é porque assim, você sabe. Talvez no início, quando eu era bem imaturo no que diz respeito a cartório e precisei de muitos conselhos seus, do meu amigo Isaías, aí de São Paulo e de várias pessoas que me ajudaram e me ajudam ainda na caminhada. Porque se tem uma coisa que eu sou muito bom é de mapear a minha ignorância, saber aquilo que eu não sei. Então, talvez no início, eu olhava como muitos chupetinhos que me acompanham aqui. Eu já fui chupetinho também. Cara, olha, é esse cartório aqui que dá dinheiro e tal. Eu disse, eu quero isso aqui que eu quero e tal. Depois eu fui entender que não era bem assim. Depois eu entendi, por exemplo, em uma das escolhas que eu participei no concurso da Bahia. que tinha registro civil numa região ali com 2, 3 mil habitantes, em regiões de praia, onde eu poderia pegar esse cartório para empreender. Que muita gente achava, inclusive que eu estava indo para lá só para viver da renda mínima, que é bem interessante, na Bahia. Mas que, na verdade, a realização de casamentos que eu poderia atrair para ali, e mais a função de notas perto de locais ali que tinham 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. Mas, se eu tivesse ido para lá, tinha alguns titulares de cartório que eles, literalmente, iam sofrer na minha mão. Eles devem agradecer para eu não estar lá. Porque a minha média de trabalho, gente, assim, cara, eu gosto do que eu faço. Então, minha média, desde 15 anos de idade, é 16 a 20 horas por dia. Porque eu curto muito o que eu faço. Então, as coisas acabam dando certo quando você faz 16, 20 horas por dia. Mesmo quando você está no rumo errado. Então, essa sua visão, para mim, foi sensacional. Aliás, eu diria o seguinte, a par do que você falou, que nunca vi alguém definir com tanta clareza, como você fez agora. O RCPN, ele tem a ver com a identidade da pessoa, ponto. Ele diz quem a pessoa é, qual o caminho que ela percorreu, data o início e o fim da vida da pessoa. Pô, outro cara vai falar o quê desse cartório? E, diga-se de passagem, é um dos cartórios com a melhor prestação de serviço que tem no país. Então, quando dizem assim, ah, o cartório vai desaparecer e tal. Eu falei, cara, se a sociedade quiser se ferrar, tudo bem. Porque, cara, o que os registradores de serviço de pessoas naturais têm feito para esse país há centenas de anos, cara, não é brincadeira, né? Então, assim, obrigado por essa visão. Porque aí é só de quem está há muito tempo mesmo convivendo para saber aquilo que realmente, como o cartório contribui para a vida das pessoas. Eu me lembro que no meu psicotécnico, a pessoa, a psicóloga perguntou assim, o que é mais importante para você? O que é importante para você, pela sua visão, o que é mais importante no cartório? É o cliente? São os funcionários? É você como oficial no cartório? Eu parei assim, falei assim, não. É o arquivo. O arquivo público do qual eu tomo conta, ele só existe porque eu estou ali para cuidar dele. A clientela, a gente vai cuidar. Os funcionários, óbvio, a gente vai cuidar. Mas o arquivo público, se eu não dou conta de cuidar dele, de organizá-lo, de tê-lo de uma forma perfeita, tanto de forma de organização, como de forma física mesmo, eu não consigo prestar o serviço. Porque tudo se baseia nele. É estatística, é controle de natalidade, de óbito, de pandemia. Cara, impressionante, né? A função social do registro civil é muito louca. Hoje, pela manhã, eu estava estudando com a galera o decreto 9929, de 2019, que trouxe regras sobre o CIRC, né? Comitê gestor do CIRC e tal. E aí eu vi, cara, a relevância cada vez maior do registro civil para todos os efeitos, né, cara? É no registro civil que, às vezes, o Exército busca estatísticas para ver se o país entra em guerra ou se o país não entra em guerra. Olha a brutalidade dessas situações. Qual a contingência que ele vai ter de homens de 18 a 45 anos de idade que estão falecidos ou não, que ele pode contar ou não, sim. Sensacional. Vamos botar um pouco no tempo, Aline? Cara, sensacional. Essa abordagem está muito top. Aline, quando que você se interessou, quando você decidiu fazer mesmo o concurso de cartório? Porque eu creio que, não sei se passou pela tua cabeça, porque tem gente que nasce dentro do cartório e não quer ser titular de cartório. Você sempre teve esse desejo ou foi num determinado momento? Foi assim. Quando eu sempre trabalhei em cartório, eu também comecei assim, limpando o balcão, limpando o chão, sendo office boy, indo no banco. E aí, entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já pagava a minha faculdade sendo interina no meu cartório. Então, eu fiz os cinco anos de faculdade focada já na Lei nº 6.015, que não tem na faculdade. Você não conseguia estudar, então eu estudava a parte. Você estudava o Direito Civil? Eu estudava focado para os registros públicos. Quando chegava em contratos, quando chegava essa parte de testamento, de doação, eu já ia focado para isso e não para fazer uma petição como advogado ou como... Eu já ia focado para outro ramo ali, sabe? E tanto que a minha monografia de conclusão de curso, à época, foi adoção por escritura pública. À época, ainda se discutia isso. Eu sou meio a véia da história, né? 44 anos, então já faz um tempo aí que eu me formei. E aí, minha conclusão de curso foi essa. E teve momentos em que eu pensei, não, vou prestar para delegado. Imagine eu de delegado. Vou prestar para... Vou prestar para magistratura. Vou prestar para Ministério Público. Tanto que a gente sempre faz um teatro, né? É como fala? É um teatro jurídico, onde metade da sala vai ser testemunha, a outra metade vai ser jurado, alguém vai ser juiz, alguém vai ser promotor, alguém vai ser... O júri. O tribunal do júri. Isso. Esse teatro do tribunal do júri, né? E no dia, o que eu fui? Eu falei assim, a gente só não me põe de réu, porque não vai dar muito certo. Eu acho que eu fui MP. Eu acho que eu fui MP. Eu até gostei da função do MP. Você tinha que estar fazendo a ata, Lili. Ata notarial. Pois é? Eu preferia muito mais. Você foi MP, Lili? Eu acho que eu fui MP. Eu até gostei da função, assim, de... Porque o juiz, ele é mais longe, mas um pouco mais distante para manter a sua imparcialidade, né? O MP, não. Ele vai com mais força em cima daquilo, ele vai com mais paixão, assim, né? No processo. Eu gostei do MP. Talvez, se eu não fosse cartorária, talvez eu seguiria a área de Ministério Público, mas até por causa do ECA, por causa da criança, situação do menor e do adolescente. Acho que por esse âmbito. Sensacional. Top. Aline, então, assim, pô, legal. Aqui vai uma chave para a galera. Aqui vai uma chave para a galera. Vocês que estão assistindo aqui, pensem bem. Vocês são um grupo de... Uma moçada que está tendo um privilégio absurdo, você que está aí na faculdade, de já fazer a tua faculdade, você preparando para ser titular de cartório, e já fazendo o concurso. Que os concursos da maestratura do MP tendem a... Tendem, ou pelo menos antigamente, eles tendiam a terminar mais rápido do que o concurso de cartório. Hoje tem concurso de cartório que termina em nove meses, termina em um ano, tem concurso que termina em dois anos, uns três, outros quatro, outros cinco anos, mas, geralmente, os concursos da maestratura do MP terminavam muito mais rápido. Então, a galera deixava para fazer lá no final, até pelos três anos de atividade jurídica. Já o concurso de cartório, você baixa a lei em direito, você já pode assumir o cartório. Então, senhores, não sejam tontos, não sejam trouxas. Se vocês ainda estão na faculdade, esse é o momento. Não é de começar a estudar, não. É de começar a fazer o concurso. Você sabe que na capital da República, ali em Brasília, você sabe que eu sou de Brasília, tem um rapaz que passou no quinto semestre. E aí, o pai dele era titular de cartório, então, assim, ele já sabia o que ele queria. E, ó, sentou o aço, estudando. E aí, ele teve que terminar a faculdade em três anos e meio para assumir o cartório. Então, assim, quem já tem essa visão, está tendo essa oportunidade de ouvir o que você está falando, a Maria, ó, a Juliana está aí, tua amiga. Acho que as duas Julianas estão aí. As duas também, né? A Ju, é. É, eu acho que a Barros também. A Barros também. A Fabiana está aí. E eu tenho certeza que se elas não fizeram isso e pudessem voltar no tempo, eu tenho certeza que elas já teriam começado desde o primeiro semestre. Então, assim, se eu pudesse pegar o que está aqui na minha cabeça, o que está ali na cabeça da Aline e colocar dentro do teu cérebro, você não seria trouxa e começaria a partir de agora. Essa é uma chave poderosa. E você que não fez isso, comece a fazer agora. Porque esse é um concurso que pode redimir todos os seus pecados em relação a tempo. Não interessa se você tem 50 anos, 60, 70. Cara, o concurso de cartório tem esse detalhe, sabe? É, literalmente... E sabe qual que é a outra pegada também? É assim, como a faculdade, ela não tem, eu acredito que ainda não tem uma cadeira de registros públicos... Muito difícil. Muito raro. Muito raro, né? Então, você está fazendo aquilo que ninguém faz. Se você está fazendo o que ninguém faz, ou pelo menos que uma grande maioria não faz, você vai ter quilômetros à frente de quem resolveu prestar concurso só agora. Se você está na sua faculdade direcionando o seu estudo para registros públicos, você pode muito bem fazer o curso do Paulo Machado e fazer a sua faculdade junto. Qual é o problema? Você vai estar pegando a visão de um curso geral. Por exemplo, vamos colocar com um exemplo aqui. Máquina da primeira fase. Eu não sou uma pessoa muito organizada para estudar. Desculpe de se decepcionar quem acha que eu sou toda certinha para estudar. Não sou. Então, assim, muitas vezes eu começava um curso, ia até um certo ponto e depois desanimava. Ia e desanimava. O Máquina, eu já dei esse depoimento. Foi o único curso que eu comecei e acabei. Consegui começar e acabar ele. Além do Rodrigo, que é louco de assistir, acho que no 2.0, 3.0, sei lá, eu e fazer em oito dias, né? Acho que foi isso que ele fez, mas eu não consegui tudo isso dessa forma. Mas eu consegui, sabe? E, assim, algumas dicas que você acha que você não pensou ou não sabia, alguém já fez. Então, assistir acelerado é uma ideia ótima, mas faça isso na segunda vez ou na terceira vez. Então, a primeira vez você assiste Máquina fazendo certinho. Senta, vai lá, imprime o papel, faz o bendito do questionário de simulado, vê quando você acertou, vê quando você acertou, comemora. Na segunda vez, começa a assistir acelerado. Aonde você estiver, do jeito que você estiver, andando de carro, andando na rua, fazendo caminhada, assiste. na terceira vez, você já vai estar falando certo e errado no meio da questão do pau. Uau! Você já sabe o que vai vir dali pra frente. Então, é um curso muito bom pra você gravar. E, assim, eu ouvi já, eu sou, eu faço parte desse grupo, eu já ouvi várias pessoas falarem isso. Eu sou, eu sei a matéria, mas na hora do pega eu caí. eu caí na pegadinha, eu não sei o quê. Então, treinar esse jeito de questões pra quem, às vezes, é um pouco mais desligado desses peguinhas, é ótimo. Às vezes, é isso que faltava pra você passar, porque na segunda e na terceira você vai. Às vezes, você fica na primeira porque o corte é alto. Então, fazer questões e desse jeito que eu tô falando, faz a primeira vez mais certinho, faz a segunda vez acelerada, a terceira vez acelerada. Isso daí é perfeito. Brutal, Aline. Eu acho que você já meio até que respondeu por que você resolveu fazer o nosso curso pra primeira fase, que é o que muita gente fala também em relação da segunda e da prova oral, por causa desse passo a passo. Porque, assim, a Fábio também, que já é juíza, a Ju aí, inclusive a Ju Peco que tá aí, eu fiz uma aposta com ela pra ver quem é melhor no concurso de São Paulo, não sei se vocês ouviram, mas como ela mesma falou, ela me almoçou e me jantou no concurso de São Paulo, já arrebentou lá e já apostou pro próximo tamanho da aposta, tá, Ju? Não, é da Ju Peco. A Ju Peco é um estado à parte, você tem que estudar ela, porque quando ela tá triste, quando ela tá, ah, não tô muito bem hoje, o que que você fez? Eu estudei. Estudei. Mais quanto o óleo. É uma animalzinha, não tem como. Sabe? Ela esqueceu de me contar um detalhe quando nós fizemos a aposta, que ela já tava arregaçando na primeira fase, inclusive, da maestratura, vem pela VUNESP, né? É, eu sentei também. Então... Mas esse meu grupo todo precisa ser estudado, viu? Porque a Juliana Barros também é assim, a Fabi também é assim, a Fábio a gente fala, a Fábio ela tá dando sentença e tá estudando de lado, tá te ouvindo e dando sentença, sabe? Então, e aí eu vejo o seguinte, eu ficava, às vezes, me perguntando, isso pra mim já tá sonado muito tempo na minha cabeça, né? Mas lá em 2017, quando eu comecei a lançar esses cursos e fazer esse passo a passo, eu falava, caraca, olha o tanto de juiz aqui, cara, promotor, delegado. Tem algumas pessoas famosas que eu não posso nem falar o nome aqui, que é, inclusive, dono de outros cursos, que é assim, lá no cartão de crédito eu via o nome. E eu falava, o que esses caras estão fazendo aqui? Aí eu descobri que era isso, por causa do passo a passo, da forma didática, afinal de contas, são 16 anos, né? Só, ministrando algo, são mais de 25 mil horas ministradas, e aí eu acho que uma das coisas mais poderosas que eu consegui fazer durante a vida foi pegar uma coisa que é complicada e torna ela simples. Tanto que o Marcelo Lessa chegou pra mim um dia e falou assim, Paulo, sabe por que eu não paro pra dar aula? Porque eu tô num determinado nível. Pra eu fazer o que você faz com os seus alunos, eu teria que parar o meu nível de subida pra poder ajudar. e como eu tô aqui disputando as primeiras posições, ele acho que ficou umas quatro vezes em primeiro lugar, eu não posso parar. Foi quando eu tive, inclusive, a ideia, aí eu sempre vejo a solução do problema. Eu tive a ideia, falei, ah, legal. Então o que eu vou fazer? Não vou mais abordar essa parte básica, inclusive até nos meus vídeos, até nos cursos, e vou começar a resolver questões que a galera não resolve, que é o que a gente faz hoje, né? Com aquelas sessões de leis estranhas, tal, explorando doutrina, jurisprudência, partindo pro outro nível. Mas, assim, cara, uma sacada aí, ó, que a Aline tá dando pra você. O passo a passo organizado. Porque conteúdo tem pra todo lugar. Aliás, cartório não dá pra dizer isso. Não tem. Cartório não tem. A verdade é isso. Isso nem, não tem nem o primeiro passo. Mas, onde tem muito conteúdo, não tem, geralmente, a organização. E é isso que a gente busca, sem dúvida alguma, né? Aline, e em relação a em relação a primeira fase, você falou um pouquinho. Quais foram, vamos pensar assim, quais foram os momentos mais marcantes na tua primeira fase, na tua segunda fase e na tua prova oral? Quero que você escolha um momento em cada um deles. E sem ter pedido... o melhor momento da primeira fase. O melhor momento da primeira fase foi pegar o gabarito e ir riscando. E contar quantos fez, assim, mas, gente, eu acho que eu passei. Eu ainda não tinha o resultado, mas só a conferência. Ah, eu acho que deu agora. Eu acho que deu. Sabe? Eu acho que foi o melhor momento. Foi até melhor do que ver meu nome depois, de lá na frente, já como passado pra segunda fase. Caraca! É muito, é muito forte. É estranho, porque dá a impressão que você... Sabe aquela história assim, ó, eu já sabia? Aquele concurso eu já sabia. Era meu. Sabe? Uau! Então, desde o começo ele foi redondinho, foi indo, foi indo, foi indo. A segunda fase foi linda. A redação era sobre o nome. Era... Eu me lembro que a época tinha mudado fazia pouco a expressão na lei de imutabilidade pra definitividade. O nome é definitivo. Boa! Mudou, tirou o imutável. E aí a redação era... Por quê, né? Então, tava assim, definitividade do nome. Ou era imutabilidade do nome. Alguma coisa assim. Eu sei que você tinha que abordar que a partir daquele momento o nome... A expressão imutável era engessada. Era dura demais. Então, com tantas exceções que nós tínhamos em lei pra que o nome pudesse ser alterado, era incompatível você chamar aquele momento de imutabilidade. E sim, de definitivo. Porque o que é definitivo? É o que é enquanto é. A partir do momento em que deixa de ser, ele se modifica. Se ele se modifica, ele não é mais imutável esse indefinitivo. Boa, 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 boa. Então, eu me lembro que a redação foi isso. Não me lembro da peça... Ah, peça prática foi uma transcrição de um registro... de um registro ocorrido no exterior. Foi a transcrição e... das perguntas agora não vai de jeito nenhum. Legal. Aline, e assim, eu imagino que... Como é que foi esse momento pra você? Porque quando as pessoas não esperam nada da gente, cara, e rola bacana. Mas a verdade é que eu acredito que a sua mãe e que pessoas que te conheciam já esperavam de você uma aprovação. Pelo fato de você trabalhar no carval. Você passou no primeiro, Aline? Não passei no primeiro. Não. Não passei no primeiro. Olha só, eu me formei em 98, aí eu prestei a UAB. Eu sempre fui muito pé no chão. Então, eu me formei e eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou interina. Se eu perder tudo, eu preciso de uma profissão. Então, eu preciso da carteira da ordem. Se não, como que eu vou fazer? Então, saí da faculdade, prestei a ordem e me formei e passei. Eu não tenho, até hoje, eu nunca tirei a carteira da ordem. Eu só tenho um quadrinho lá bonitinho que eu passei na UAB. Aí, porque o povo vem no balcão brigar com você e fala assim, eu sou advogada. Eu falei, eu também sou advogada, tenho aqui, que coisa. E aí, depois disso, eu comecei a prestar concurso. E eu só fui passar em 2007. Na verdade, esse concurso demorou um pouco mais. Eu acho que a gente ficou nessa espera um ano. Um ano, mais ou menos. Então, eu acho que o concurso terminou em 2005 e eu só assumi em 2007. Algo assim. Porque teve uma... Como sempre, tem essas ações para parar o concurso. Olha, hoje a galera vive um momento mágico nos concursos de cartório. né, cara? Concurso terminando como no Mato Grosso do Sul em nove meses. São Paulo terminou em dois anos, a galera já estava arrancando os cabelos. Você imagina se na época que você fez terminasse em dois anos. Era um verdadeiro paraíso. Então, assim, dois anos, você esperou só para assumir. Pelo que você está falando, né? Só para assumir. Você sabe que... 2018 para 2020 não bateu nem dois anos direito. É, eu esperei esse tempo para assumir. E assim, a internet é uma benção, mas também é uma doença. Porque, na minha época, eu não sabia se tinha ação para suspender, para não parar, para eliminar, para não sei o quê. Eu não estava nem aí. Eu estava organizando a minha mala que eu ia embora, que eu ia pegar meu cartório. Sabe, eu não fiquei nesse sofrimento como o pessoal ficou. Eu estava só esperando o dia que ia sair. Na minha cabeça, nunca iria se anular um concurso. Imagina que vão fazer isso comigo. De jeito nenhum. Sabe? E não era nem com a história do concurso. Não vão fazer isso comigo. Né? Então, eu sofri menos do que, por exemplo, esse pessoal que passou no 11º agora e ficou aguardando todo esse período para assumir. Né? Porque eles ficavam acompanhando os preciais da vida e não sei o quê. Então, sofriam mais. Maravilha. E na prova oral? Deixa eu contar uma parte engraçada da minha oral. Minha prova oral, gente, aquilo tinha que ter sido filmado. Porque eu falo. Vocês estão vendo que eu falo muito, né? Então, a pessoa me pergunta, eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. Pode ser que eu não responda o que ela quer, mas chega num momento que eu vou tocar naquele ponto que ela quer. Ou ela manda eu falar com a boca e não fala mais. Não, o pessoal tem que agradecer, Aline. Quando eu comecei a estudar para o concurso de cartório, eu só queria conhecer um tabelhão. Só conhecer. Só fazer amizade com pelo menos um. Com pelo menos um. O contato que eu tinha tido mais próximo com o tabelhão registrador é que eu conheci um cara que depois que eu fui, né? Depois que eu tive noção do que era cartório, eu descobri que ele era um dos mais picas das galáxias de cartórios da história do DF, que foi o senhor Elian Siqueira Lima, que foi do cartório que hoje, de vez em quando, já chegou a bater o maior faturamento do Brasil, para vocês terem uma ideia, ou pelo menos um dos cinco mais. Esse cara me deu um livro chamado Pensa e Riqueza quando eu tinha 15 anos. Mal sabia ele que esse livro, juntamente com a Bíblia, seriam os livros que mais mudariam a minha vida. Até hoje eu ensino sobre o Pensa e Riqueza, sabe? E aí, por ironia do destino, mais de 15 anos depois, olha que louco que eu viro titular de cartório e lembro desse cara o tempo todo. Então, pode falar o tanto se você quiser. Era para ser, né? Era para ser. Então, e na minha prova oral, acho que hoje mudou isso, mas a banca era, eram os oito, umas oito pessoas, cada matéria com um, com uma pessoa que compunha a banca. E aí, eu me lembro que chegou no presidente da banca que era a época também... Ah, a Edura lembrou o nome das pessoas. Mas ele perguntava acerca de sociedade anônima, de empresarial. E aí, ele veio me perguntar de sociedade anônima. A sociedade anônima era meu bicho de sete cabeças e meio que ainda é. E aí, ele me perguntou faltou uma pessoa no dia da minha ergoição, então ele ficou mais tempo com a gente, ele dividiu o tempo dessa pessoa com mais tempo para a gente. E aí, eu tinha perguntado para um menino anterior que era um japonesinho, fez a pergunta de como eram compostos os órgãos da SA e papapá. E o menino não respondeu. Ele ficou bravo com o menino e ele respondeu. Ele, ele deu a resposta. Na hora que ele deu a resposta, eu fiquei assim, marcando na mão os números, o que ele tinha falado, porque eu falei, ele vai falar de novo. mas não teve dúvida. Na hora que chegou na minha vez, ele fez a mesma pergunta. Aí, o microfone estava aqui e eu muito nervosa, porque aí eu sabia porque ele tinha falado, né? Aí, eu fiquei assim, minha nossa senhora, o senhor falou para o meu amigo japonesinho e saiu no microfone. Eu falei, e aí, eu só escutei as pessoas rindo, porque ficavam assistindo na minha época. Eles ficavam no mezanino, tinha uma plateia te assistindo, sabe? As pessoas rindo do que eu falei e aí eu travei e eu não conseguia falar mais. Que louco, cara. Você conseguia captar... Cara, isso é muito louco. Aline, por isso que eu falo. Eu comecei a fazer concurso de cartório, eu não tinha lido nem o edital. Eu lembro que foi em setembro de 2003 no concurso do CESP, Espírito Santo. E aí, o que foi a parada? Eu encontrei na recepção do hotel ninguém mesmo do que um cara que era procurador da República. E aí, eu falei, e aí, cara, como é que está o edital? O que você acha? Tal. Aí, com toda aquela elegância que é própria da maioria das pessoas que fazem concurso de cartório, de tipo assim, praticamente não responder nem com oi. O pessoal não entende isso, mas, enfim, aí ele falou assim, não, 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 para mim é irrelevante o edital, eu vou acertar tantas questões, tal, não sei o quê, eu só estou na segunda fase. Mas dá para entender, o cara, procurador da República, está bonito, é absurdo, realmente, com certeza passou, eu nem sei, mas com certeza passou. E caía e matava, não importava ali, o edital. O cara fazia três editais daquele lá, né? Então, então assim, cara, é muito, então o fato da importância de você ir, mesmo sem estar pronto. Tem gente que está esperando o principal momento. Agora imagina que nem filme, nem filme, os caras de filme não sabem disso. Eles não sabem que às vezes rola isso que você acabou de falar. Cara, você conseguiu passar numa prova porque você estava ali ao lado, aí você escutou e aquilo ali serviu para aumentar meio ponto, para acertar um ponto. Quem faz, quem faz, quem faz muito concurso sabe que essas paradas acontecem. Eu estava na, eu lembro que a minha prova oral do Maranhão, eu lembro que eu estava subindo as escadas e um cara falou assim, ó, me perguntaram isso. Aí eu falei, cara, qual a resposta? Por quê? Porque eu já tinha acontecido o cara me falar que perguntaram e eu não perguntei a resposta, eu só sabia perguntas, eu fiquei no público na prova. Então, me fala a resposta, desgraçado. Aí quando o cara perguntou, pum, eu sentei o pau. Mas assim, cara, poderoso, vocês estão vendo, gente? Qual que é a sacada? Isso é a chave. Cara, nenhum plano sobrevive perfeitamente ao campo de batalha. Quanto mais você demorar, pior vai ser. Então, assim, a Jupec está aí, a Ju Barros está aí, a Fabiana está aí, a Aline está aqui. Todas elas, por mais estudiosas que elas sejam, elas vão contar histórias como essa. Aline, eu já respondi em prova oral trucando, porque eu sabia pela fisiologia do cara que ele não sabia a resposta. Você sabe, eu sou um bom cara em fisiologia. A pessoa perde de mim, eu falo para as pessoas, se eu conversar com a pessoa 10 a 20 minutos, eu vou apostado que eu já sei. Se ela me deixar, responder 5 perguntas, eu já sei mais ou menos quanto que a pessoa ganha. É assim, cara, assim, pelo que ela fala, fisiologia, tal, não sei o que, eu mostrei, eu sou boníssimo. E aí, eu percebi que o cara que estava perguntando, ele não sabia a resposta. E eu, fila a Fábia respondendo ali na cara de pau, fazer essa resposta mais com convicção e eu, eu sabia do cara, não sabia. Mas isso é só quem está no campo de batalha, né? Não, e assim, não é só passa quem faz um oral perfeito, ai, Aline, você nunca passou vergonha, então? Você nunca respondeu alguma coisa errada e a pessoa falou assim, não, doutora, ou te deixou numa situação ruim, ou, gente, passa, quem põe a cara lá, abre a boca e fala. É isso que passa. Exato. Não tem como. Ali no Segredos da Prova Oral, né? Que é o nosso curso pra Prova Oral. Ali me fala. Era top. Assim, o pessoal que está aqui, que ainda não fez com o Segredos da Prova Oral, você deveria fazer no mínimo, cara, pra você ser mais feliz na tua vida, porque é cada coisa top que acontece, né? Ali lá dentro. Tem uma definição de incorporação que nem eu sabia que existia na vida. Então, assim, caraca, é tão leve, assim, Aline, ao mesmo tempo que é desafiador, ao mesmo tempo que tem desafios, ontem eu entrevistei aqui a Marcela Pazuki, até antes de ontem. Ah, a Marcela é uma corzinha, Uma amor, né? E, cara, tem os desafios, mas a verdade é, Aline, comenta um pouco sobre isso, que quando você se apaixona, assim, quando você descobre a tua identidade e sabe qual é o teu propósito e coloca nisso aí o cartório, cara, a parada é ficar leve. Tipo assim, se vocês forem contar, você tem o grupinho da Luluzinha aí, assim, a diversão, o quanto vocês curtem entre vocês no meio do estudo, tem hora que a gente prefere estar no nosso grupo de estudo a estar, de repente, numa festa, porque é as pessoas com quem a gente quer se conectar. Comenta um pouco sobre isso, Aline. É, não, é verdade. Você tem que ter prazer naquilo que você faz. Se aquilo for um peso, for, tiver muito difícil, para, respira um pouco que ou você está no caminho errado ou você está fazendo errado o caminho certo. Às vezes, é você estar fazendo errado o caminho certo, sabe? Você não precisa largar do seu namorado, brigar com o seu marido, romper com a sua família. Você não precisa fazer nada disso para passar no concurso. Pelo contrário, se a tua cabeça estiver tranquila, vai ser uma coisa a mais para você se melhorar. O que muitas vezes acontecia comigo e acontece com vocês, eu tenho certeza disso, é você estar ouvindo o povo pular na piscina e você está estudando. É você ouvir a música do carnaval dois quarteirões para baixo e você está estudando. Boa. Mas, e, é assim, a dor é passageira, o cargo é para sempre. A dor passa, a aprovação fica. Pois é. Então, é uma questão de assim, o ano que vem eu vou estar lá. E mais, e você não precisa estar assim, ano que vem eu vou estar lá porque eu tenho que passar até o ano que vem. Não. O ano que vem eu vou estar lá, sabe por quê? Porque esse ano, eu já estudei, estudei forte. O ano que vem eu vou dar uma revisada, eu posso pegar um pouco mais leve. Então, de repente, eu posso fazer aquilo que eu não fiz se de repente eu não passar. Eu posso me presentear. E aí, você não torna aquele estudo tão pesado. Tem sábado e tem domingo que eu assisto, não é só, não é só, assisto Netflix. E daí? Eu vou estudar na segunda. Eu vou ficar com as meninas à noite, a gente vai se reunir à noite. O grupo da gente que a gente se reúne à noite para estudar é um circo. Porque é uma tirando sarro da outra. Esses dias, a Fábio tirou uma foto minha, a gente estava no Zoom e travou, eu estava bocejando. Então, a cara ficou horrível. Tirou a foto e pôs no grupo, sabe? Ela falou assim, a noite inteira a gente estudando essa menina assim. Então, cara, e assim, Aline, conviver, olha só, gente, peguem essa chave aqui, tá? Menininho, chupetinhas, peguem uma coisa. Quando você aprender a conviver com os seus defeitos, com os seus desafios e entender que cada um tem uma jornada e que o sucesso exige hábito que você não pode reparar, você vai perceber que 50% das coisas que você acha que estão impedindo você passar, na verdade, é só porque isso é um chupetinho ainda. Cara, se você pegar a história da Aline, pegar a história da Jupeco, da Gil Barros, da Fabiana, da Fábio, cada uma tem uma história diferente. Por isso que quando eu falo de máquina, de forma, segredo da palavra oral, o que eu entendi é que eu precisava criar um padrão que juntasse a qualidade dos melhores, a qualidade dos melhores para criar uma estrutura. Mas a partir daí, gente, é cada um com os seus desafios próprios. A Ju estava falando aqui, poxa, a Fábio é a pessoa mais preparada que eu conheço, cara, e realmente é assustador. E é assustador porque, justamente pelo que você falou, tem pessoa que só consegue estudar dentro da biblioteca, a Ju mena está falando de estudar com música clássica, já a Fábio, ela pode estar fazendo comida, dando sentença, chutando o filho dela com a perna direita e ela está respondendo a prova oral. Três, né? Três filhos porque ela não faz nada de pouco. É assustador, cara, é assustador. Então, assim, essa galera que mentora o pessoal para passar em concurso no Brasil, ela é muito boa, só que, às vezes, essa galera está no nível muito chupetinha ainda e fica instalando um monte de crença na meninada. Além do que, eu já vi de mentor de concurso, falar que o cara tem que parar tudo para estudar, senão ele não vai passar. O que eu já vi do cara... Além do que, eu já vi cara que fala assim, ele não faz sexo na semana da prova porque senão ele não acredita que vai passar. Eu falei, meu querido, meu querido, eu posso te garantir que essa parada não acontece. Para com isso. Então, assim, cara, é muito louco essa parada. Então, gente, por isso que eu levanto uma bandeira muito poderosa no Brasil que é a bandeira do hábito, sabe? Fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, eu fiz 45 mil questões em 150 dias porque eu tinha uma estratégia e é isso que a galera tem que buscar. É o que a Lina está falando com o pessoal e está comentando aqui embaixo. Então, moçada, vocês precisam seguir determinados padrões porque o sucesso deixa pistas, ele deixa rastros. tem gente que fala assim, poxa, o Paulo vem de uma fórmula mágica. Gente, não é fórmula mágica. É que depois de um determinado tempo, só eu ser muito idiota para não reconhecer os padrões. Depois de fazer concurso em, sei lá, 20 estados, depois de passar 17 anos envolvido com pessoas que passam em concurso, depois de conviver com pessoas como a Aline, pessoas como as duas Julianas que estão aqui, a Fabiana, a Fábio, o Gabriel Abad, que para mim é um monstro também, a parte, esse cara, depois de conviver com várias pessoas, eu vejo, cara, que é impressionante, existe um padrão e quando você segue esse padrão, é impressionante como é mais rápido, como flui mais, como flui mais. Então, assim, por isso que, escutem o que a Aline está falando aqui, escutem aquilo que eu divulgo nos cursos gratuitos para você que não pode fazer os nossos cursos pagos, porque, cara, você vai chegar muito mais rápido. Aline, nós estamos caminhando aqui para o final, eu queria que você desse aqui um conselho para quem está começando e um conselho para quem já está há muito tempo tentando. mas antes disso, eu queria que você falasse o seguinte, pela tua experiência, porque, ó, eu tenho alunos aqui agora, nesse momento, que tem 20 anos, estão mexendo, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70. Aline, tem um cara que vai se matricular no curso amanhã porque ele tem 79 anos de idade. 79 anos. eu recebi um e-mail, ai, cara, tenho vontade de dar um murro nessa molecada frouxa, nesses bosta, nesses peterpan de 30 anos, preguiçoso. Tenho vontade de dar chinelada na cara, que irritado com esses caras, preguiçosos. Meu filho falou, por exemplo, eu quero ser jogador de futebol. Falei, beleza, vai ser? Dá quando acordar às 5 da manhã e treinar mais que todo mundo? Falei, meu filho, tu pode ser ator de Hollywood, não se preocupa de ser tabelião, de ser registrador. Só mais, só dá um aço. Aqui, o Zé Renato, 55 anos. Ai, esse de 79 anos falou assim, Paulo, minha esposa está passando por uns momentos difíceis, sem risco de morte, mas me dê orientação em como é que eu faço para me matricular, tal, não sei o quê, porque eu sempre vivi a minha vida me desafiando para o crescimento e vou morrer fazendo isso. 79 anos. Puta merda, eu fico louco com isso. E aí, no estado de São Paulo, tenho certeza que você tem exemplo. como o nosso aluno Renan, que entrou com 25, mas de caras que entraram com 60. Ou mais do que isso. Então, primeiro dá exemplo dessas pessoas que você lembrar de cabeça para poder inspirar essa galera aqui. Minha mãe. Minha mãe se formou com a minha idade. Sério? Sério. Ah, está brincando. Sério. Ela fez, na época em Jardinópolis, só existia aquele curso térmico de contabilidade, foi o que ela fez. Começou a trabalhar no cartório e assim continuou. Quando ela tinha 40 anos, mais ou menos, ela entrou na faculdade de direito que eu também me formei, que é o NAERP, em Ribeirão Preto. Não é a melhor escola de Ribeirão Preto, não é USP, não é, sei lá, Universidade Católica. não estou tirando nenhum mérito de outras universidades e também não estou desmerecendo a minha, mas a faculdade particular sempre teve uma descompensação de reconhecimento em relação à faculdade pública. Com certeza. E assim, aquela história de que não é a faculdade que faz o aluno e sim o aluno que faz bem a sua faculdade, isso é uma realidade. Tanto eu quanto ela fizemos a mesma faculdade esposa antes. E ela, minha mãe hoje está nos seus 69 anos, 68, 69 anos, trabalhando em muito, em muito, ela trabalha muito mais do que eu, ama o que faz, nunca desistiu das vontades, dos sonhos dela. Quando ela estava num cartório menor, ela estudava no tempo que ela tinha, ela estudava à noite, ela estudava antes de abrir o cartório. E isso ela me ensinou, dessa forma ela me ensinou que é assim que você tem que fazer. E, sabe, às vezes a gente, é bom isso, a gente lê alguns livros de autores renomados que ensinam técnicas de estudo. Mas você já parou para perceber que toda técnica de estudo para você testar você tem que estudar? Então, você tem que estudar, cara. Estratégia boa. É quando você executa, assim, uma coisa é estratégia, né, Aline? A outra, depois é execução. É um E com outro S, senão não funciona. Só estratégia. Assim, é ótimo você se autoconhecer. Eu já tinha conversado isso com o Paulo, que a gente é muito mais visual, né, auditivo. Quando a pessoa marca determinado som, ou ela faz determinado gesto com a mão, aquilo me ajuda a gravar. O cérebro chama aquilo depois de volta de uma forma muito mais fácil. A Ju Peck tinha colocado que ela estuda ouvindo música clássica. Existe esse método também para aquelas pessoas que são um pouco mais dispersas, que não se concentram muito. Então, música de bar, para mim, que estudei piano e fiz isso por algum tempo, a música de baila não tem altos e baixos. Ela tem uma sequência, assim. Aline, desculpa. Você e a Ju são chupetinhas. Eu estudo com chiclete, com banana, com racionais. porque eu fui criado na guerra, Aline. Eu tinha cinco... Eu tinha cinco... Aline, o meu ambiente era de guerra. Sabe o que eu tinha que fazer? Quando eu me apertava mais de raiva, não sei se minha mãe está escutando aí, minha mãe vai lembrar, eu começava a dar o nome dos meus mnemônios para os meus sobrinhos. Os bichos eram os cães. Era o cão. Cada um representava o cão me atrapalhando. Cara, e assim, vocês estão certos, existe uma explicação científica da música clássica, tá? Mas assim, cara, mas o cérebro, isso é comprovado hoje, é a tal da neuroplasticidade, capacidade que o cérebro tem de criar, de literalmente expandir. Não é só de mudar, ele expande, ele cria, né? E é muito louco, cara, como eu acostumei com isso. Tanto que eu não estudo numa biblioteca que eu tenho cinco anos. Eu gosto de estudar na rua, eu gosto de estudar no meio do barulho. Olha que coisa louca. Só para compartilhar, porque tem gente aqui que deve ser igual a eu, que só gosta de estudar no meio do barulho. Pois é, existem essas pessoas que não têm problema com concentração. É que pode acontecer, eu não sei se, se acontecesse com alguém, escreve aqui embaixo para mim, olha. Ah, com a maioria, Aline. Você está certa, com a maioria. Eu começava a estudar, eu lembrava da lista de compra que eu tinha que fazer, eu lembrava do que eu deixei, a luz, será que eu paguei? O que eu deixei de comprar, que eu preciso de comprar aqui para casa? O que eu não sei o quê? Era horrível isso. E aí, o que acontece? Quando eu conseguia me concentrar para estudar, eu já tinha perdido algum tempo com isso. Aí me ensinaram assim, deixa um papel do lado, na hora que você tem a mente lembrar de alguma coisa, você escreve naquele papel, porque aí você elimina aquilo e volta para o estudo. A partir do momento que eu comecei, eu também ouço música. E eu ouço música no cartório para poder estudar, porque o balcão é muito forte. É tipo a tua casa, que você está falando. E aí, eu ponho, eu ponho a música e aí eu leio. Agora, se eu estou escutando você, aí tranquilo. Aí eu só estou escutando a sua aula. Aí eu estou com a aula aqui, a pessoa está falando lá. Agora, se eu tenho que ler, eu preciso de alguma coisa, senão, não vai, sabe? Top, sensacional. Voltou, né, Lina? Voltou. Vou dar uma travadinha aqui. Então, assim, cara, louco demais, né? Louco demais. Então, assim, é importante, pessoal, uma chave que fica aqui é a chamada chave da variedade. Nesse momento aqui, a chave que você está recebendo, você que é chupetinha, não consegue pegar, é a chave da variedade. Tem gente que vai render mais de manhã, tem gente que rende mais à tarde, tem gente que rende mais à noite, tem gente que estuda no ônibus. Eu li 90... O primeiro conjunto de livros que eu li foi a Bíblia, tá, Lina? Eu tinha 15 anos, eu li em três meses. Eu lia cinco capítulos, de manhã, cinco à tarde, cinco à noite. Foi o primeiro. Eu nunca tinha lido um livro completo, apesar que eu ia bem e tal, no colégio, mas não li. Então, primeiro foi a ver. E, assim, tem gente que estuda melhor no ônibus, tem gente que estuda melhor no quarto. Então, cara, descubra qual é o teu melhor. Essa chave é poderosa. Essa chave é poderosa. Desculpa qual é o teu melhor. Grupo, por exemplo. Eu, em grupo, ou falando aqui com vocês, eu estudo 20 horas. E se eu for sentar ali, eu acabo conseguindo hoje, porque eu descobri, assim, o poder do hábito. Mas é dez vezes mais difícil. Dez vezes mais difícil. Mais difícil, né? Dez vezes mais difícil. Eu também. Eu gosto, eu me sinto mais à vontade ouvindo, ouvindo, e depois falando pra você aquilo que eu aprendi. Essa é a melhor forma pra eu conseguir aprender, estudar. Se você falar pra mim, assim, Aline, eu preciso de uma live com você hoje e nós vamos falar sobre livro E. Eu tenho certeza que eu vou guardar muito mais, porque eu vou ler. Ler não é uma coisa que eu gosto de fazer, de ficar lendo, de ficar ali, mas eu vou ler. E vou preparar aquilo pra falar pra você. Então, o preparar pra falar pra você é esse o momento que eu vou aprender. Sensacional. 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 Aliás, pelo menos, segundo alguns estudos já bem aprofundados que fizeram, não tem momento em que a pessoa absorve mais conhecimento do que quando ela está transmitindo aquilo que ela aprendeu, né? Então, assim, fica aí uma dica, tá? Aliás, eu tenho vários amigos, né? Que quando eles estão com dificuldade em alguma matéria, eles dão aula. Eles estão com dificuldade. Eles dão aula com aquela matéria. Deixa eu contar uma coisa. Isso também... Essa é uma... Uma coisa que eu lembrei aqui agora, você falou de dar aula. Nos corredores da UNAERP, né? Da faculdade, ficavam todos os alunos sentados horas antes das provas ali, ficavam sentados, olhando cada um o seu resumo, não sei o quê. E já naquela época, olha só que coisa, eu não sabia disso. Eu não sabia dessas técnicas, não sabia de nada disso. Mas já naquela época, vinha um povo... Porque realmente eu sempre fui muito cobrada. Eu era aquela aluna que tirava, eu era aquela aluna que não faltava, eu era aquela aluna que não precisava da mãe na reunião de mães, de pais, não precisava disso. Na hora que sair da faculdade, vai entrar na primeira faculdade e prestar. Na hora que sair da faculdade, vai entrar no primeiro concurso e prestar, porque você é filha da fulana de tal, que já tem o cartório. E eu tirei isso, na verdade, das minhas costas. Eu falei assim, eu sou filha da minha mãe, só. Que bom que eu sou filha da minha mãe. E nas escolas ali, na aula ali, eu fazia um grupo e eu dava aula antes de fazer a prova. Então na hora que chegava a prova pra mim, era muito fácil, eu tinha acabado de falar aquilo pra eles. Então era fácil pra mim, escrever pra aquele grupo que eu tava. E assim, não era de todas as matérias, não. Era de direito civil, que era uma matéria que eu tinha um pouco mais de facilidade. Alguma outra coisa que eu tinha visto que eu tinha um pouco mais de facilidade. Não era de tudo. E várias vezes eu saía da prova e a pessoa falava assim, nossa, Lina, aquilo que você falou caiu, hein? Aquilo que você falou caiu. Mas é que a gente tinha falado de tudo, entendeu? Então, estudar é isso. Eu acho que você... Se você faz um grupo, vocês que estão aqui, nós estamos em 113 pessoas, façam um grupo, estudem entre vocês, um passe pro outro. Nesse grupo que tá do Paulo Machado, de vocês, que vocês recebem as lives, manda pergunta nesse grupo, alguém manda resposta, façam um desafio, desafiem-se vocês mesmos. Vocês não sabem o limite até onde vocês podem chegar até vocês chegarem lá. Quando chegar, passa. Tem mais coisa ainda. O limite não é aquele. Sensacional, Lina. Muito top. Inclusive, a fofarrona da Fábio acabou de chegar aí. Pra quem não sabe, a Fábio é juíza federal no Rio Grande do Sul e tá tocando terror aí nos concursos de cartório já há algum tempo, passa ali tudo, tomando vaga dos outros. Nós já falamos mal de você pra caramba aqui, viu, Fábio? Pode ficar tranquila. Ela inclusive tá estudando e assistindo a live. Chegou na live aqui também, meu amigo. E fazendo almoço. E fazendo almoço. E sabe-se lá o que mais. Vamos parar por aí, né? Chegou na live aqui também, Aline, um amigo meu. Você falou direito civil aí, né? Um dos caras que mais sabe direito civil no Brasil chama-se Limani, professor Limani, muito caro com quem eu comecei o estudo pra concurso de cartório. Ele é um dos primeiros colocados lá no concurso do Piauí, que tá travado há algum tempo, né? Mas quando for liberado lá, ele vai com certeza assinar o cartório lá na capital. Fala o nome dele de novo. Limani. Professor Limani. Professor Limani. Eu ensinava alguma coisa no corredor da faculdade do que eu sabia. Não, eu ia nem perto do que o senhor sabe. A gente tinha um grupo, eu e Limani, o nome do grupo do WhatsApp era Malucos do Cartório, só pra você ter uma ideia. Mas assim, esse grupo rendeu, sabe por quê? Literalmente, todos que estavam lá dentro do grupo passaram. Todos, todos. Não ficou nenhum. Então assim, por isso que eu falo, tem que ser maluco. Tem que ser maluco, tem que estar conectado com um grupo de malucos. Então assim, cara, isso faz toda a diferença. Assim, se você não tiver conectado com as pessoas certas, cara, você literalmente vai desistir. Literalmente. Não antes com as pessoas erradas, antes com as pessoas certas. Ninguém sabe direito civil. Ninguém sabe direito civil. Relaxe. O nível do estudo era assim, Aline. Eu lembro que a gente estava fazendo para a segunda fase da Bahia. Eu e Limani, Maxwell, Maxwell Paris, só o primeiro colocado antes dos títulos lá no concurso do Ceará, antes desse que teve agora. E a desembargadora, Ana Maria, que inclusive é conselheira do CNJ, tá? Só isso. Essa era a mesma sentada. Eu era o chupetinha. E aí, eu lembro que ficava esse cara, 0-1, Ana Maria desembargadora, tal, e tipo assim, o Ilimani virava o mago, tipo assim, respondendo as perguntas. Só para você ter uma ideia. O pessoal, a gente ganha uma vantagem com ele, né? Tipo assim, Ilimani, onde é que está esse artigo? Ele era 1842. Não ia ser que está no 1743. É meio estranho. É um cara meio estranho. É meio estranho, né? Muito direito civil lá no concurso, né? Do Piauí, não teve jeito, ele arregaçou. Está ganhando dinheiro com mais outras coisas aí. Se você pegar, assim, o computador e der Ctrl F, você digitar o início da palavra, você acha o artigo, né? Essas pessoas têm um Ctrl F já direto na cabeça, não entendo como que funciona isso, viu? É muito top, né? Moçada brutal. Gente, olha só. A gente falou assim, quero parar e iniciar o estudo, mas a live está louca. A gente não vê. Mas é que está. É, Ju, é. Entendo uma coisa. Quando a gente se reúne, esses malucos todos, por que a gente estuda 10, 12 horas? Porque a gente consegue parar 30, 40 minutos e ficar rindo de si mesmo. Cara, e aí é onde a mágica acontece, sabe? Você vai perceber que a parada é mais difícil para quem está passando pela primeira vez. Porque qualquer coisa que o pessoal te fala, você acredita. Agora, quando você descobre um monte de doido, principalmente cartório, gente, o concurso de mais alto nível do Brasil é cartório. Não tem comparação. Sabe por quê? Porque aqui no cartório estão os juízes, os promotores, os delegados, os advogados, todo mundo. Você junta a nata de todos os outros concursos para fazer um concurso. Aí é que é a sacada. Você ligou? Então, cada um tem suas loucuras. E aí você se livra dessas crenças e sabe, cara, que se você não desistir e seguir um método mínimo ali, cara, você vai chegar lá. Então, acho que essa é uma grande sacada. Assim, eu admiro muito quem tem um organograma de vida. Quem tem uma agenda que marca que na segunda-feira tal hora fez tal coisa certinho. Igual a Jane Cleide. A Jane. A Jane falou que ela tem uma agendinha. Uma agendinha. Eu falei assim que um dia eu quero ser assim. Eu não sou desse jeito. Eu não sou organizada assim. Deu vontade de estudar tal coisa ou estou com dúvida em alguma matéria, eu vou lá naquela matéria, eu estudo aquilo, eu ligo o máquina, eu vejo alguma live, eu vejo alguma coisa que está no YouTube daquela matéria, daquilo que eu estou com dúvida. É meio assim que eu vou estudando, sabe? Eu não tenho aquilo de tão certinho e isso não faz com que eu trave. Porque, às vezes, a pessoa que estipula metas e não consegue cumprir aquela meta do dia, ela fica se sentindo mal, culpada. Gente, a gente já se sente tão mal por tanta coisa. Come um brigadeiro e vai ser feliz. Estuda 20 minutos, deu, deu. O que vai fazer? Não é? Show, show, show. Ó, o Marcos Euclésio tirou 10 na prova segunda fase do Maranhão. A namorada dele, não sei se eles já casaram hoje, as meninas aí devem saber. Também tirou 10 na prova oral. Inclusive, eu acho que um ficou em segundo, outro ficou em terceiro. Acho que ela ficou em segundo. Falta de educação, isso aí, né? Falta de educação. Ela ficou em segundo e ele ficou em terceiro, no concurso do Maranhão. Aquele nosso amigo de juiz federal lá do Santa Catarina, que hoje está no Mato Grosso, que hoje está no Rio Grande do Sul, ficou em primeiro. Me lembra o nome dele aí, juiz federal? Zenildo. Zenildo. Zenildo Bodinar. Cara, uma das pessoas com um coração maravilhoso, tá? Mandei um abraço aí para a galera que conhece o Zenildo. Uma vez eu conheci... Uma vez, cara, eu conheci o Zenildo no aeroporto. E aí ele me chamou, conversou comigo, de repente eu perguntei o nome dele. Ele falou que assistia minhas aulas, gostava e tal. E aí eu perguntei o nome dele. Quando ele falou Zenildo Bodinar, eu tremi, né? Eu falei, pô, cara, uma lenda, todo mundo escreveu do Maranhão. Falei, pô, esse cara está me assistindo, eu me senti o cara. Falei, pô, que top, que maravilha. Mas é isso, né? Porque, assim, às vezes ele tem muito mais para me ensinar, mas eu tenho várias coisas também que vão contribuir com a história dele. Então, assim, simplesmente top, né? Simplesmente top. Então, isso é... Isso é muito interessante, né, Aline? Essa... Quando a gente vai pegando, sabe? E se envolve no meio, e não entende isso, cara, é brutal. Não, e a gente se conhece, a gente se entende, é um núcleo aqui de pessoas que está pensando igual, com o mesmo objetivo, e mais ou menos faz a mesma coisa. Mas quando alguém de fora vê o que a gente faz, acha a gente tão estranho. Meu marido, ele fala assim, Aline, eu fiquei na porta do teu concurso, que povo estranho que é esse? Falei, tudo, meus amigos. É um mais doido que o outro, não tem jeito, né? Caraca, e... Ó, eu tinha alguns alunos ali depois da prova de Alagoas, que foi anulada na primeira, e outros que não eram alunos, mas eu conhecia todos. Lá na... Me lembro o nome daquele local que a galera estava tocando terror lá em Maceió, Alagoas. O nome daquele... Daquela... Chopana, Chopana, não sei se é Chopana, me lembrei. Eu sei que tinha uma moçada lá tocando terror, umas meninas e uns caras lá. E, cara, aí um... O Johnny, né, que trabalha comigo, ele... Eu falei assim, ó, essa aqui é a nossa aluna, lembra? Tal? Aquela ali que está dançando, esse fulano aqui também, tal. Aí o pessoal ficou rindo e outras pessoas que estavam lá, falou, não, esse pessoal... Não, não, esse pessoal não estuda, não. Eu falei assim, não só é como... Essa pessoa tirou quase 100 pontos na prova. Essa aí que você está vendo, esse aí que você está vendo. Cara, não é possível, essas pessoas, além de passar, ainda dançam, ainda custam, Lopana, Lopana é o nome. Lopana. Gustavo Belmonte, que gosta do trem. Ó, lembrou da hora aí. Lopana, aliás, recomendo. Marcel é top. Vai fazer a prova, mesmo que você não queira assumir. Vale a pena. É uma viagem que vale a pena. É show de volta. Gente, então assim, Aline, eu quero agradecer a tua participação aqui. Já vou antecipar para a galera seguinte, tá? Já vou antecipar para a galera o seguinte, depois que eu encerrar a live, ainda vou fazer uma pergunta aqui para a Lina, vou pedir para ela falar, segura aí. Mas depois que eu encerrar a live, mais ou menos dois minutos depois, mais ou menos dois minutos depois, vai aparecer essa live aqui no meu Instagram. E eu quero que você comente embaixo dela. os mais agoniados, eu já vou mostrar aqui, tem uma foto minha com a Aline, eu quero que você deixe, a gente não pode postar essa foto aqui, para eu ter postado ou não postou hoje, mas tá bom. Tem 16 comentários na foto. Gente, não é possível que a gente não vai bater 100 comentários nessa foto aqui. Tá vendo? não. Não, nós estamos em 113 aqui. 113. Tem que bater 100 comentários lá no mínimo. E aí o que acontece? Não só essa, mas vai aparecer a live também depois de uns 3 minutos que a gente encerrar. Eu quero que você comente, dê um agradecimento para a Lina nessa foto e no vídeo. Nos dois. A tarefa hoje é dobrada. A tarefa hoje é dobrada porque a entrega foi dobrada. Tá? Para quem perguntou, olha o Alemane mentiroso, falou que acabou o dinheiro. Se ela tem dinheiro para comprar o avião ali, dirá para comprar o concurso. Se ela tem... Vai com o avião próprio dele, sem vergonha. Não, mas eu acho que não é assim. Você tem que, olha só, compre o curso, faça seu esforço, valorize o seu dinheiro porque cada momento que você abrir aquilo para estudar, você fala assim, gente, eu paguei esse negócio, agora eu vou estudar. Agora eu vou até o fim. É uma questão de honra. Às vezes o cérebro também funciona assim. Então, é ótimo aquilo que é ganhado, mas aquilo que é suado para conquistar é mais gostoso. Sensacional. Gente, para quem me perguntou aqui, os caras ficam perguntando isso no meio da live. A abertura das inscrições é só amanhã, tá? Da família da aprovação. Amanhã nós vamos abrir a inscrição para a primeira fase, para a segunda fase, para a prova oral. Ok? Para a primeira fase é o máquina, para a segunda fase é o fórmula, para a prova oral é o segredo da prova oral. E nós temos esse novo projeto que é a família da aprovação, do zero a titularidade de cartório, que é um curso para a primeira fase, para a fórmula da segunda fase, que é para a segunda, o segredo da prova oral, que naturalmente é para a prova oral, mentoria para a fase de títulos, mentoria para a inscrição definitiva, mentoria para a audiência de escolha, mais quatro bônus e um bônus que eu vou entregar amanhã, Aline, eu não contei nem para você, ninguém está sabendo, na verdade só uma pessoa que vai participar comigo da entrega de um bônus, só o bônus, o pessoal vai pirar. Ô Ju, Fábio, não sei o que, escutem amanhã, vocês vão ver. A Aline, acho que você tem todos os nossos cursos, né Aline? Você tem o máquina, tem o fórmula e tem o segredo da prova oral, né? Você recomenda para o pessoal comprar a Aline? Nossa, gente, se eu tivesse isso há mais tempo atrás e eu voltei a estudar, eu fiquei muito tempo sem estudar, eu passei em 2007 e voltei a estudar em 2017, só voltei a estudar porque eu vi uma chamada no YouTube de um cara doido dentro de uma lancha falando, você vem me conhecer, você vem não sei o que, eu falei, o que é esse cara dentro da lana? Vamos ver o que é. Tô aqui no hoje. Eu não acredito que foi naquele vídeo que eu não sei como você vai contar. Eu tava no like para uma lancha, eu falei, eu vou fazer uma chamada doida. escuro assim, escuro, qualidade horrível. Melhor concurso do Brasil e não sei o que, eu pensei assim, é, mas fala baixo, cara, pelo amor de Deus, não tem concurso do mundo. Aline, quando eu, eu passei três anos sem fazer propaganda, era só vídeo gratuito, agora a gente faz anúncios. cara, é top, eu fico morrendo de rir do pessoal. Ele parece que vai explodir. O pessoal fala, deixa eu ver com os mediados, ele parece que vai. Aí tem um cara que falou, eu vi assim, Aline, ei, você tem cara que não passa nem, é, ó, você tem cara que não passa nem concurso de coveiro, tirar concurso do católico. Sério? Ah, é muito top, cara. Porque, você tem que entender o seguinte, quando vocês tiverem certeza de quem vocês são, não interessa o que as pessoas vão dizer, você só vai sorrir, cara. Quando você se importa com o que as pessoas falam, isso é problema de identidade. Descubra a tua identidade e tem o propósito e você se torna uma pessoa imbatível. Gente, a Aline é registradora em Salto, no estado de São Paulo, né, Aline? Isso. E a mãe dela é registradora onde, Aline? Aquela mulher que se falou em direito com 44 anos, é registradora onde, Aline? Distrita do Jardim, São Luís, São Paulo, capital. Toma. Toma na cara, seu chupetinha. Você que falou que tá tarde, você que falou que devia ter começado a estudar na faculdade, não sei o que, 44 anos, ela se formou em direito. Podia ser registradora civil. Quinta colocada no concurso dela, eu falei que não precisava me humilhar dessa forma. Uma mulher muito inteligente, muito esforçada. Minha mãe é show. Não é porque é minha mãe, não, mas é show. Gente, é sério. É tipo aquele encontro de família, de dia das mães, que não tem graça. tipo a registradora de salto, a registradora da capital não tem graça. É tipo aquele negócio que eu busquei naqueles presentes sentimentais. Já passou na época de dar Land Rover, de dar Ferrari. Sempre que eu busquei. Tem uma amiga minha, Aline, que o pai dela, como eu não vou falar o nome, eu posso falar, o pai dela é bilionário. Literalmente bilionário. E aí ela me liga dois, três dias antes sempre para falar o seguinte. Fala assim, Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso fazer alguma coisa para o meu pai, algum presente. Eu falo, compra isso, compra aquilo. Não, cara, isso não importa para o meu pai. Não é questão de dinheiro. Eu preciso dar alguma coisa que represente sentimento. E aí a gente fica bolando ideias para ver o que ela vai dar para o pai dela. É o que acontece com você e sua mãe, né? Então, você vê. Não, às vezes o que acontece é assim, ó, mãe, eu me comprei uma sandália da Melissa, você está me dando de aniversário, tá? Ela, uia, peraí, então. Não, eu estou indo aí, mas peraí. Caraca, mas assim, gente, isso foi conquistado, tá? Isso foi conquistado. Por isso que é legal, é gostoso. Então, assim, não interessa de onde você veio, o que interessa, cara, é para onde você vai. É uma questão de identidade. Cara, saibam o seguinte, estou falando de todas as lives aqui, quando você descobrir quem você é e para onde você vai, meu irmão, ninguém mais vai parar você. Você vai fazer em três meses o que você não fez em cinco anos, para ter certeza disso. O colega falou, bacharel com 50 anos de idade, dá para passar? Cara, todos os anos, tem pessoa com 50 anos, cara. Esse concurso de cartório é coisa mais normal, você encontrar uma pessoa com 60, com 65 anos. O Alain, o pessoal precisa de uma vaga. Você só precisa de um concurso. E nos próximos dois anos, Aline, nos próximos dois anos, com o que eu estou te falando, nos próximos dois, três anos, vão ficar, nos concursos que vão surgir, pela preguiça dos chupetinhas, pelo pessoal que fica procrastinando, vão sobrar, no mínimo, mil vagas. Vão sair 3 mil. Quem vai passar, praticamente, as mesmas pessoas de sempre, a gente sabe disso, as pessoas, o concurso de cartório, quem está passando, os 100, os 200 primeiros, são 100, praticamente, os mesmos. Muda muito pouco, 50% ali, nos 100 e 200. É impressionante, são sempre os mesmos. Enquanto isso, os outros chupetinhas estão achando que é tudo carta marcada, que porque a Fábia está fazendo concurso, ela não vai fazer, que porque o Elimano é um cara topaz, ela não pode fazer. Gente, deixem de ser chupetinhas. Vai sobrar vaga em praticamente todos os concursos, vai sobrar vaga. Entre no cartório, mesmo que não seja mais rentável, talvez seu cartório não vai ser um palácio, como é o cartório da Aline hoje, como é o cartório da Aline. Meu nome, obrigado. Mas deixa eu falar uma parada para você. Começa. Começa. Então, assim, geralmente o monstro é que nasce grande. Então deixa eu falar uma parada para você. Começa. Mesmo que seja com um cartório humilde, mesmo que não seja com um cartório mais top. Larga essa síndrome de vira-lata, cai para dentro. Quem puder entrar amanhã na família da aprovação nos nossos cursos, que sem dúvida estão liderando a aprovação no Brasil, cara, entre. Quem não puder, continue assistindo meus 1.300 vídeos gratuitos. Se ligou no movimento? Mas continua. Não para, cara. Não para, porque você vai chegar lá. Aline, mensagem final. Deixa eu só avisar para a galera que às 18 horas tem live de novo. Eu vou falar sobre o dia que eu assumir meu cartório, tá? Às 18 horas. e eu vou falar uma parada. Deu merda. Aline, eu não sabia porra nenhuma que você sabia. Eu tenho uma história muito louca, eu vou contar hoje. Eu me lembro de você contar, eu não sei se você vai contar isso, mas conte. Era uma cédula rural que você recebeu e falou assim... Essa é uma das histórias. Eu vou. É só eu estudar, eu vou fazer. Depois descobriu que tinha só três dias para descobrir como que faz pegar tudo. Caraca, muito doido, muito doido. Então, hoje eu vou falar sobre isso, tá? Então, gente, tem a live hoje e tem mais quatro lives amanhã. Amanhã, a última live vai ser às 17 horas e eu e o Gabriel Abadio vamos quebrar tudo. Então, comente aqui para agradecer a Aline e no vídeo que vai surgir. E Aline, sua mensagem final aí, querida. Vou deixar minha mensagem final. Deixa eu só fazer uma perguntinha antes para você. A gente continua ainda como aquela atualização é... Por exemplo, eu tenho já o curso. Aí eu quero fazer um upgrade. Ainda existe essa possibilidade de... Existe. Por exemplo, os alunos que são do Máquina da Primeira Fase, do Fórmula da Segunda Fase, Segredos da Póla Moral, você, por exemplo, você já tem a família composta, né? Então, por exemplo, o aluno que for pagar amanhã, sei lá, no combo, R$4.900, se o cara for comprar tudo, tal, amanhã vai estar com R$7.000 de desconto amanhã, só amanhã, até meia-noite. Mas para vocês que já tem o curso ou para quem está comprando agora e daqui a um ano vai renovar, o cara só paga a metade. É uma forma que eu tenho de honrar meus alunos. Eles pagariam o valor integral de novo, mas eu decidi que a gente não criaria uma assinatura ilimitada mentirosa, que é essas que... O pessoal pega um curso lá, deixa o curso sem atualizar nada e fala assinatura ilimitada três anos. Falei, não, tem assinatura ilimitada aqui, não. Mas, por exemplo, se o cara pagou no combo R$4.500, daqui a um ano ele paga a metade, ele paga a metade e renova por um ano completo e fica sempre assim, só pagando a metade. Por quê? Porque eu produzi um mês de conteúdo, o que geralmente um outro curso vai demorar dois anos para produzir. Eu fiz 120 lives nos últimos 40 dias. lives de 12 horas. Então, vai ter como, viu, Aline? Então, é só para deixar calmo o pessoal aí que está comprando, Deus queira que vocês passem já logo no primeiro, mas se acontecer como sempre acontece nos nossos concursos de dar uma travada no meio, você já vai continuar estudando. Dentro disso, você continua estudando e aí você vai ter uma tranquilidade de saber que, de repente, você vai poder pagar só um upgrade do curso que você já comprou, que você já tem, né? Isso também é muito bom. Bom, mas a minha mensagem final, então, que isso não é propaganda, viu, gente? Eu estou fazendo... É, dúvida, porque eu quero fazer o meu upgrade. A minha mensagem final para vocês é a seguinte. Estudem com prazer, façam de coração aquilo que vocês estão fazendo, não façam como um sentimento de culpa ou de cobrança, porque isso acaba com a alma da pessoa. a cada vez que você prestar um concurso e que, de repente, você não obteve ou a aprovação ou o resultado esperado, não precisa fazer daquilo um sofrimento terrível que você não vai conseguir superar ou, então, ter que dar satisfação para todas as pessoas das quais a sua família comentou que você está prestando, que você está fazendo. você não deve satisfação a ninguém, você não deve explicação da sua vida a ninguém. A sua vida é sua e pertence só a você mesma e o que os outros pensam ou falam de você importam só para eles. Vocês não perguntaram nada disso. O dia que você pedir a opinião da pessoa, aquela opinião vai te representar. O dia que a pessoa falar sem você ter pedido, o problema é dela, não é seu. Às vezes, é a pessoa que está com o problema, não é você que está com o problema. Então, viva sem cobranças. Tenta. Eu sei que, às vezes, é mais fácil falar do que fazer, mas tenta viver sem cobranças, sem ter que dar tantas explicações para tornar leve essa jornada e não um fardo que você tem que carregar. Estuda, gente. Estuda, de qualquer jeito. Tenta ouvir, tenta escrever e fazer mapa mental, tenta visualizar para ver se você é mais visual. Ah, mas como que eu sei se eu sou essas coisas? O que que eu sou? Veja em qual das formas você se senta mais confortável. Se você, de repente, quando você está fazendo uma questão, você fecha o olho e lembra o número da página, aquele risco que você fez, você é visual. Se você se concentra e ouve a voz do Paulo falando, ou rindo, ou fazendo uma piadinha, você não é objetivo. E assim vai. Tenta. Sensacional. Não para. Nós falamos aqui, o doido está aqui, o Rodrigo Antunes, lá do Paraná. Ele que foi o primeiro colocado no concurso para analista judiciário do Paraná, é nosso aluno no máquina e o recordista até hoje. O cara que zerou o máquina em oito dias. É o recordista, né? Eu liguei e bateu. 14 horas por dia na velocidade 2. Caraca. Eu quero ver se ele consegue fazer no máquina agora. Tem 5.500 questões depois das atualizações. Ele vai demorar mais uma semana. Ele vai fazer em... Mais uma semana nós vamos fazer, é doido. Gente, uma das lives que mais gostei, Zé Larissa, sempre arrebenta, Aline. Eu tenho que fazer de forma permanente para o curso para o mercado. antes que role algumas traições. Então, hashtag calei. Se mexerem na Aline aí, vai ter briga. Só vou avisar isso, tá? Gente, então, Aline, grande abraço. Obrigado. Eu tenho certeza que tem gente que um ano depois, dois anos depois, vai estar assumindo o cartório e vai mandar uma mensagem para você e falar assim, Aline, naquele dia eu decidi estudar. Naquele dia eu decidi viver de decisão e não de condição. Gente, top demais. Top demais. Eu não sei se as pessoas estão comentando aí, Aline, eu não estou entendendo nada. É, inspiradora. Obrigada. É, inspiradora, exato. Só estou vendo isso aí. Carla, Heloísa, os palminhos, só isso que eu estou vendo. Quanto entendimento. Eu sou mal. Gente, então, um abraço para a minha amiga Fabia Prece, queridona. Um abraço para a Fabi, um abraço para a Jus. Não sei se é essa que fala do canal, mas tanto a galera. Gente, foi top. Agora, cara, eu quero dois agradecimentos hoje, tá? nessa foto que já está aqui minha com a Aline e a que vai surgir porque assim, hoje, Aline, a mecânica é a seguinte, esse vídeo acaba, antigamente eu salvava ele e depois ia postar, hoje não. Eu já tenho que postar ele imediatamente no IGTV. E aí, eu, ele, a plataforma salva e imediatamente eu jogo ele. Então, eu preciso assim de um, dois minutos para poder o vídeo aparecer lá. Então, eu quero que a galera espere esses dois minutinhos e comente, tá? Agradecendo a Aline aí. Eu posso confessar uma coisa? Pode. É a primeira vez que eu faço isso no Instagram. Se vocês entrarem no meu Instagram, acho que tem duas fotos. Eu sou uma pessoa meio difícil disso. É só o Paulo mesmo para me fazer usar essas ferramentas que eu não sei. Mas acho que deu tudo certo aí. Obrigado. Você arrebentou, Aline. Obrigado. Tamo junto. E vai que... Deixa eu tirar um pitch aqui, Aline, nós dois. Um, dois, três e preparei. Show. Tamo junto. Obrigado, gente. Tamo junto. Vamos para cima e vai que dá. Até as 18 horas. Até.